Fala galera, estamos chegando com uma informação aqui muito importante porque todo mundo que acompanha o canal acompanhou que há alguns dias eu trouxe que a situação de Matheus Pereira estava muito bem encaminhada para uma permanência do jogador na Toca da Raposa 2 e que faltava a definição do tempo de contrato muita coisa foi discutida e vamos trazer aqui os detalhes desta compra que o Cruzeiro vai fazer, a situação está palavrada claro que falta colocar no papel, mas hoje o Cruzeiro tem acertado a permanência de Matheus Pereira e um novo contrato deve ser assinado nos próximos dias, todo mundo acompanhou que desde a época em que o Ronaldo esteve lá no Alvilao, na Arada Saudita, o Cruzeiro encaminhou um acordo com o Clube Ara, inicialmente uma opção de compra de 12 milhões de euros a compra vai ser fechada por bem menos do que isso o Cruzeiro conseguiu aí um desconto importante, até pela visita do Ronaldo na época esteve lá com o Gabriel Lima e deixou tudo alinhado só que faltava também o acordo com o Matheus Pereira porque hoje o Cruzeiro paga uma parte do salário o Matheus acabou abrindo mão de uma parte, o Alvilao também complementando e agora no novo contrato o Cruzeiro assume o salário do jogador então foi uma negociação que aconteceu desde a compra da SAF por parte do Pedro Lourenço é um esforço que o Cruzeiro faz, não é porque agora tem o Pedro que pode sair fazendo contratação de valores que são altos para o padrão do futebol brasileiro mas o entendimento é que o Matheus Pereira é uma peça importante camisa 10 do Cruzeiro e por isso o Cruzeiro vai comprá-lo junto ao Alvilao pagando uma parte à vista e o restante de forma parcelada e o tempo de contrato que era o que estava ali em negociação a princípio dois anos para igualar o que o Matheus Pereira tinha do Alvilao então ele vai assinar um novo contrato indo até a metade de 2026 durante este período aí, se tiver necessidade as partes vão sentar e conversar e pensar em uma prorrogação mas inicialmente o Cruzeiro compra o Matheus Pereira acertou um salário com ele que é de um esforço muito grande, repito, que o Cruzeiro faz porque é salário aí de grandes jogadores do futebol brasileiro e por isso o Cruzeiro entende a importância de permanecer com o Matheus Pereira então, mas também não dava para comprometer neste primeiro momento um contrato de 5 anos, por exemplo, com um salário que o Cruzeiro aí eu não tenho dúvida nenhuma, nunca pagou na sua história então todos os esforços foram feitos por todas as partes e agora é aguardar quando este novo contrato será assinado mas a situação já está palavrada Matheus Pereira vai continuar na toca da Raposa 2 tá falando pessoal? um abraço, até a próxima vamos que vamos!